Evangelho do dia 3 de abril, quarta-feira. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo do 17 ao 30. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus. Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus. Em verdade, em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o pai fazer. O que o pai faz, o filho o faz também. O pai ama o filho, ele mostra tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o pai não julga ninguém, mas ele deu ao filho o poder de julgar, para que todos honrem o filho, assim como honram o pai. Quem não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E aqueles que praticaram o mal, para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto. E meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! O Evangelho de hoje nos mostra que após Jesus ter curado o paralítico, os judeus o perseguem. Queriam matá-lo, porque ele não observava a lei e suas restrições sobre o trabalho no sábado. E fazer curas no sábado não era permitido. E Jesus responde, Meu pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Com essa declaração de Jesus, os judeus não mediram esforços para matá-lo. E o trabalho que Jesus se refere é dar continuidade à obra do Pai, que é promover a vida, libertar os oprimidos e curar os doentes. E o mestre continua com suas palavras, dizendo, Quem escuta a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna, passou da morte para a vida. Assim ele nos alerta que seus discípulos assumirão sua obra, sua missão, assim como nós também devemos assumir, a partir da nossa conversão, a obra do amor de Deus que deve ser um serviço contínuo, que não para nunca, que nos faz estar em comunhão com os nossos irmãos e com o Pai. Queridos irmãos e irmãs, Deus se fez homem em seu filho Jesus, e assim se fazendo humano, permaneceu entre os homens. Os chefes da lei não aceitavam que um homem comum se dissesse tão próximo de Deus, se declarasse o filho de Deus, o próprio Deus. Então acreditavam que cada vez mais encontravam motivos para matá-lo. E Jesus passou a ser ainda mais uma grande ameaça ao poder, ao status dos chefes religiosos. Isso porque ele agia com o amor do Pai, para que todos tivessem vida. Amados irmãos e irmãs, não fazemos nada por nós mesmos, se não pelo Pai em seu filho Jesus. Como seguidores de Cristo, devemos colocar nossa vida a serviço do próximo, e sempre procurar fazer o bem para sermos salvos, para termos a vida eterna. Porque como diz o Senhor, aquele que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida, e aqueles que fizerem o mal, para a condenação. Ou seja, Jesus com sua prática amorosa, nos deixa livre para escolhermos, em praticar o bem ou o mal, ser contra ou a favor dele e da vida. E mesmo quando achamos que não temos salvação, Jesus é o único que pode nos salvar. Ele é o justo para os injustos, para levar-nos a Deus. É aquele que deu a própria vida, para que nós saíssemos da morte, para a vida. Por isso, hoje pedimos em oração, Senhor Jesus, faz-me compreender que tua união com o Pai, prepara o caminho para que também eu viva em comunhão com Ele. Leva-me a contemplar a paixão de Jesus, como o gesto supremo de sua comunhão com o Pai, o qual sempre revela o modo mais conveniente de agir. Amém. Que você tenha um dia repleto de paz, e fique na graça de Deus. Amém.